Começa amanhã a quinta edição do RM Vale TI, um evento que engloba congresso de tecnologia e inovação e uma feira com as novidades do setor. Entre terça e quinta-feira, os visitantes vão poder acompanhar no Parque Tecnológico de São José dos Campos, palestras ligadas ao varejo, à indústria 4.0, ao agronegócio e ao Smart City. Ainda há tempo de se inscrever. É só acessar o site que está aí no seu vídeo, rmvaleti.com.br, e fazer o cadastro. É solicitado um quilo de alimento não perecível, que deve ser levado no momento da retirada da credencial. A entrada é franca. Em São Bento do Sapucaí, já é Natal. Pelo menos estão nesse clima os empresários e os funcionários de uma fábrica que produz artigos de decoração para essa época. Recém instalada na cidade, a empresa dobrou o número de funcionários para dar conta dos pedidos de shoppings da região. Esta é a fábrica do Papai Noel, em São Bento do Sapucaí. Ainda faltam dois meses para ele entrar em cena, mas por aqui, tudo já está bem encaminhado. Os pinheiros, símbolos da festa, já ganharam altura, a quase perder de vista. São tantos detalhes, a Vila Natalina já tem o correio, a escola e a igreja. Esse, sem dúvida, é um universo que encanta a todos e consegue despertar a magia do Natal. Uma decoração interativa, dá até para viajar longe e voltar a ser criança. Para que toda essa magia se transforme em realidade, não parece, mas dá um trabalho. Aqui dentro, são algumas amostras de cenários natalinos que vão parar em shoppings e estabelecimentos de todo o país. E para que tudo isso ganhe vida, é preciso o esforço de vários profissionais, processos e detalhes. Quando a gente está aqui com o showroom pronto e já prestes a instalar o Natal, nós já estaremos produzindo e projetando o cenário do próximo ano. Então, a empresa nunca para. A gente agora, a gente está fazendo já instalações em shoppings e começando já para a próxima semana os projetos do cenário de 2019. A magia começa um ano antes, com a projeção do sonho no computador. Aos poucos, a ideia ganha vida com as estruturas de aço, que recebem camadas. Tudo passa pelas mãos de pelo menos cinco tipos de profissionais diferentes. Nós temos o pessoal de serralheria, temos marcenaria, temos fibra de vidro, pintura, a produção de festão e a decoração propriamente dita. E ainda temos o pessoal das montagens. Então, são setores distintos e pessoal distinto para cada área dessa. Aqui se produz 70% de toda a criação. Desde bonecos que se movimentam até as árvores com quase 10 metros de altura. E para dar conta da demanda, a fábrica com 30 funcionários dobra a mão de obra entre os meses de setembro e dezembro. A Amanda conseguiu esta oportunidade. Trabalha no setor de decoração, onde ajuda a criar dezenas de pinheiros gigantes. Entrou em um universo novo e transformou o hobby em renda. Eu adoro sempre aprender coisas novas em relação à decoração. E daí aqui encaixou direitinho. Entrei, fui aprendendo coisas novas. Cada dia a gente faz uma coisa. Então, a gente não fica focada só naquilo. Sempre aprendendo. E por eu gostar dessa parte, então, para mim está sendo muito prazeroso. Já a Luana, contratada no começo do ano, também comemora a oportunidade de estar em um mercado que mexe com os sentimentos das pessoas. Uma coisa super, super diferente. A gente aprende muita coisa que não faz ideia do que é. O que eu te falei é detalhe de um espaço da bola, é um detalhe. E é muita coisa que ninguém imagina no shopping. Olha e não faz ideia de que isso é um detalhe para a gente aqui, né? E é muito prazeroso, sim. É, chega a emocionar mesmo. É, fazer a magia do Natal e criar o universo do Papai Noel e tudo o que está ao redor dele não é mesmo tarefa fácil. Mas, no final, tem uma grande recompensa. Essa não tem preço que pague. É o sonho deles e os nossos sonhos. A gente realiza os nossos sonhos também. Quando você vê nas crianças a felicidade, a alegria de estar brincando naquele cenário. Nunca, acho que nunca vou conseguir parar de fazer isso. Eu amo fazer Natal. Que bacana poder ter Natal o ano inteiro, né? O Bando Cidades termina aqui. Fique agora com o Tony Blade. A notícia não para, é o Vale Urgente. Eu volto amanhã. Excelente tarde para você. Até lá. Tchau. Tchau.